Oi gente, tudo bem com vocês? Então, gente, vim gravar aqui esse vídeo pra vocês, eu acabei de jantar e decidi gravar, já comecei a gravar pra vocês logo, né? E agora são exatamente 8h11, 8h11 da noite e quando era exatamente 7h38 saiu um líquido, né? De mim, não era xixi, aí logo depois eu fui tomar banho e saiu mais líquido no chuveiro. Então, eu percebi que não era xixi por causa que a minha urina, ela tá bem amarelada, bem amarela mesmo e esse líquido que saiu, ele era bem transparente. E aí eu deitei, sentei aqui na cama, depois que eu terminei de tomar banho, eu tô com uma calcinha aqui de... ela é bege, assim, né? Pra dar pra ver assim se molhou e tal. E aí eu sentei aqui na cama e tava olhando aqui uns vídeos no YouTube e aí, gente, eu levantei, aí quando eu levantei eu fui no banheiro, aí eu fui me limpar e saiu tampão, né? Saiu mais tampão, né? E mais um pouquinho de líquido. E aí, o que que acontece, né? Não sabemos se o Davi vai vir agora, tipo, hoje ou de madrugada, não sabemos. Ai, gente, eu tô agoniada com esse cabelo, olha. Pelo amor de Deus. Não sabemos a hora, o dia que o Davi vai nascer, mas eu já decidi gravar aqui pra vocês, começar a gravar pra vocês, porque é uma coisa que vocês me pediram muito pra gravar, era o vídeo do meu parto. Então, espero que seja esse o vídeo. E essa madrugada eu tava sentindo muita dor, muita dor. Ontem eu passei o dia todo sentindo dor, contração. O Davi não tá mexendo, assim, direito. Ontem ele passou o dia todo sem mexer. Aí ele mexeu uma hora da manhã, que não foi mexer. Só deu um... só assim, pra falar que, assim, tô vivo. Deu, tipo, um chute, assim, em cima da minha barriga. E também a minha barriga, gente, baixou cinco dedos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Mas a minha barriga baixou cinco dedos. Ó. Baixou um monte, olha, gente. Enfim... Como eu falei pra vocês, tô só de calcinha, dá pra ver um pedacinho ainda, né? Mas enfim, gente, baixou cinco dedos. E... Eu vou gravando tudo pra vocês. E eu vi aqui também que... Pra acelerar o processo do trabalho de parto e tal. É... Poderia tomar chá de canela. E... É isso que eu vou fazer, gente. Eu vou tomar um chá de canela. O Bruno tá fazendo chá de canela pra mim. Porque as contrações tá vindo. Tá vindo com dor. Mas minha bolsa ainda não estourou. Saiu mais tampão. E nada da bolsa estourar. Então... O que eu vou fazer vai ser isso. Vou tomar chá de canela. E aí vocês vão acompanhando tudo, gente. Tudo que eu vou fazer. Já já eu vou ali. Vou fazer um... Um agachamento. Vou fazer um exercício. Vou fazer uma coisa aqui, outra ali. Pra poder acelerar, né? Que aí caso... Seja mesmo, assim... Do Davi nascer. Você já vai tá ciente de tudo. Porque eu já vou ter começado a gravar esse vídeo. E é isso, gente. Vamos lá. E outra, gente. Que eu ia... Que eu esqueci de falar. Qualquer contraçãozinha que vim. Eu mostro pra vocês também. Ah... Gente. Eu esqueci de falar pra vocês. Que... Pra vocês que não viu o vídeo. Eu comecei a ter essas contração. Umas contração bem mais chatinha, assim. Com... Com a cólica. Tipo, menstruação. Já tem... Já... Desde sábado. Hoje é quarta-feira. A noite. Né? Hoje é quarta-feira. Oito e... Oito e dezessete. Agora. E... Eu tive essa... Comecei a ter, assim... Mais chatinha, assim. Bem mais chatinha, assim. Era... De sexta pra sábado. Por aí. Quinta pra sexta. Sexta pra... Alguma coisa assim. Eu não lembro. E... Eu fui no hospital. Né? Como eu falei pra vocês no vídeo anterior. Que... Eu fui no hospital. Eles fizeram lá o exame de toque e tal. Por causa que tampão tinha saído com sangue e tal. E... Eles fizeram o toque e falou, ó. Você entrou em trabalho de parto, mas a gente não vai te deixar aqui internado. Porque você pode ficar aqui uma semana. Você pode ficar aqui dois dias. E... A gente não sabe, assim, realmente, assim. Se ele vai vir, assim, em dois dias ou daqui uma semana. Então... A gente vai te mandar pra casa. Porque também você não tá com dilatação suficiente. E... Ele pegou e me mandou pra casa. Aí eu peguei. Fui no clube. Fui. Fiz exercício. Fiz tudo. Fui pra piscina pra... Pra poder nadar. Pra ver se dava um... Né? E é isso, gente. Se vocês não viram... Essa parte do vídeo... Vai lá e veja. Não custa nada, gente. Pra vocês ficarem por dentro de tudo. Né? Gente, o Bruno fez o chá pra mim. Ele foi... Pegar o chá. Né? E é isso. Ah. Obrigada, beijo. Gente, eu odeio canela. Enfim, ó. Ele fez o chá já, ó. Vou tomar esse copão de chá de canela. Só de sentir o cheiro. Chega a dar uma... Sente de vômito. Ai, culpa do Bruno, gente. Que eu tenho nojo de canela. Porque... Quando a gente só ficava, gente. Eu trolei ele dizendo que eu tava grávida. E sabe o que que ele fez? Me deu chá de canela pra abortar. Só que aí... Eu não tava grávida e não tinha como abortar nada, né? Aí ele me fez tomar. E aí, pra trollagem ser... Ser mais, né? Ser... Ser bem trollada. Aí... Eu peguei e tive que tomar tudinho. Antes eu gostava de canela, mas hoje em dia eu odeio. Vou esperar esfriar um pouquinho. Pra ver se desce. Ele deu uma esfriadinha aqui. Pouca coisa, mas... Eu já vou tomar logo. E aí... Eu já vou ter um pouco. Não é ruim. Credo. Quase não desce. Gente, quem tá grávida no comecinho da gestação não pode tomar. Eu tô tomando porque eu já tô no final. E a canela ajuda a dilatar, ajuda a entrar em trabalho de parto. Mas eu já tô em trabalho de parto, então pra mim é só dilatar mais e minha bolsa estourar. Porque eu já tava dilatada, mas os médicos me mandaram pra casa. E por isso que eu vou tomar, porque ele deixa o colo do útero bem... Como é que eu vou dizer? Bem frágil, vamos dizer assim, né? Venci a canela. Vem. 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 Como tá doendo os meus pés. Vai, dobra os seus pés. Não, pra você dobrar os seus pés. Nossa, dói. Essa parte toda é dói. Vai, dobra. Vai passar, não vou cortar não. Tem que fazer o palhaçal que eu não vou cortar não. Agora a cobra vira. Agora a cobra criou a raça. Tá doida, né? Tá louca. É sim, vê. Vai passar no seu ar. Pode dar uns tapas no seu ar. Assim, ó. É, eu sei. Quando você tá grávida, né? Vai fazer isso aí que você veste nisso aqui no ar. Vai. Muito bem. Viu? Dão logo me tapando. Sai fora. Vai, mô, anda logo. Calma aí que eu tenho que abrir a boca. Vai. 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 Nossa, dói Nossa, dói Nossa, me falta, fica a bamba, olha Dê isso aqui, dói Dói tudo aqui O que é bamba? Não, explica Não, exato, o que é bamba? Toda? Mua língua Pode ter certeza que não está pela mãe, não Eu dou logo no teu pé do ouvido Eu sei o que? Se der Sai Ai, caramba Pronto, gente Fez um pouco de exercício também ali na escada E agora eu vou descansar um pouco Vou sentar aqui Tomar uma água E ficar conversando um pouco com o Bruno E é isso, gente Se eu sentir alguma outra coisa diferente aqui Eu falo pra vocês Mas as contrações estão vindo Tipo Não com muita dor Mas está com cólica Gente Agora vai dar 11 horas Eu estou com umas cólicas chatinhas, né? Mas Eu vou tentar dormir ali um pouco Descansar Tentar descansar Porque, né? Vai que está na hora E outra, gente Atualizando vocês Eu fui No banheiro Tomar banho E Desceu Líquido, né? Caiu líquido no chão Aí Transparente Sem cheiro de nada Aí eu vou atualizando vocês, né? A cólica Está aumentando Né? Mas aí eu vou tentar dormir aqui um pouco Qualquer coisa eu volto aqui Gente Atualizando vocês Consegui dormir Pouco Porque eu estava sentindo Uma cólica forte E Eu estou aqui Agora de manhã Agorinha, né? Na verdade Agora de manhã não Já está na hora do almoço Saiu Mais líquido E Molhou A minha roupa Toda E aí O que que acontece? O Bruno Está preocupado? E aí a gente Decidiu Não, você agora fica quieto Que a mamãe está falando A gente decidiu Ir no hospital Daqui a pouco Daqui a pouco não Às 4 horas, né? Sair daqui Para poder ir no hospital Porque Ele acha que o dele está com 3, 4 de dilatação Porque as duas estavam E agora eu estou tendo uma contração Gente Está lá dentro Vai lá pegar Agora eu estou tendo uma contração Então é uma cólica Bem fortezinha Bem chatinha, né? Mas está Está dando para aguentar de boa Ai E também está me dando Toda hora A vontade de ir no banheiro Enfim Voltando Já já eu vou almoçar O Bruno Eu já passei aqui O pano na casa Só para não Ficar bagunçado Só para não Ficar aquela bagunça O Bruno Está ali fazendo O almoço, né? Que ele está de férias Amanhã ele vai de volta Trabalhar já E a gente Vai Vai almoçar E a gente vai ver Se a gente sai daqui Em umas 4 horas Ou se a gente sai daqui Agorinha Porque Está saindo muito Né? Muito assim Cai Aí depois para um pouquinho Aí depois vai de novo Aí depois para um pouquinho E é isso Né, Sofia? Né Sofia Tomar um banho, né? Tomar banho Antes da gente sair Me arrumar Tomar um banho também Trocar de roupa E isso Vai estar comigo? Gente, eu cheguei aqui Na casa da Leila Na casa da minha sogra E já fiz agachamento já Já tomei marchar Olha, a Leila Com licença Acabaram Com licença Ninguém quer saber Que sua avó está trabalhando não E aí Vai dar 5h30 Ela está chegando E assim que ela chegar Eu já vou sair logo daqui Para poder ir lá No hospital E detalhe, gente Se for um médico lá Que me mandou embora E passou uns medicamentos Que não tinha nada a ver E depois que eu voltei lá No outro dia E eles me internaram Se for ele lá Se eu Leila Doutor Júlio Eu volto para casa Eu espero Eu espero outro médico Mas eu volto Porque senão eu vou voar na cara dele Porque, gente Babado, viu? Está saindo mais líquido Ó Um tanto Está saindo mais líquido Estou com uma contração agora Ela está Bem Doloridinha, né? Bem chatinha Está do mesmo Quase do mesmo jeito, né, gente? Eu não achei assim Que deu uma Uma evoluída Na sua contração, não Mas Vamos lá saber Que Eu me achei na última bala Do pacote Gente E Eu estou pensando aqui Será que eles Vão mandar embora? Será que o de lá Tem muito? Ou será que eu não Dilatei nada? Será que eles vão Induzir meu parto? Caso não dilata? Ai, eu estou assim Num monte de De pensamento Num monte de De coisa, gente Vocês não estão entendendo Babado Ai Olha 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 Gente, eu estou indo lá agora O Bruno está aqui E eu estou indo lá O banho é bem aqui perto da casa da Leila, hospital, né? É bom que eu vou andar um pouquinho aí Ajuda mais na dilatação Fala Fala oi Oi Gente, eu Estou chegando aqui no hospital E eu vou continuar aqui gravando pra vocês Porque a gente vai passando a recepção já já Vamos lá Gente, eu cheguei aqui já Estou esperando Ser atendida Estou com uma dor de cabeça Que só Jesus na causa, viu? Sério E aqui está cheio de mosquitinho É agoniado Gente, já vai dar sete horas da noite Eu até agora não fui atendida E Eu estou sentindo Detalhe Pra variar Que agonia Faltou E aqui está cheio de mosquitos Estou todo me coçando Eu estou alinhada Estou se molhando todinha as minhas pernas E nada De ser atendida Gente Fui no hospital Acabei de chegar E me mandaram voltar amanhã Vou voltar amanhã, né? Pra ver É isso Agora eu vou parar de gravar Aqui pra vocês Estou comendo um arroz aqui Poder me pedir uma pizza Estou comendo só um pouco de arroz Vocês é pra formar o estômago de mim Gente Pra quem planejou Vim com o cabelo todo arrumado Toda arrumada Toda maquiada Não deu certo Por quê? O que que acontece? É... Eu comecei a sentir Muita dor Era nove horas E... Piorou a dor Quando deu três horas da manhã Eu vim pro hospital E daqui eu já fiquei internada Tô com três de dilatação E... Tô tomando aqui Um... Um soro E... Agora são cinco horas da manhã E tô esperando o Bruno E... É isso As contrações Tá vindo Uma dor bem chata Bem chatinho mesmo Mas aí eu vou gravar Aqui pra vocês Todos o procedimento Tudo que Que foi acontecer aqui Já assinei o termo Pra mim poder colocar o dil E uma equipe de enfermagem Que tá aqui De médico Nossa Excelente Amei a equipe Então me tratou super bem Me acolheu super bem E... É isso, gente Gente Eu vou... Tentar descansar agora O Bruno vai vir Seis e meia E... Eu vou tentar dormir um pouquinho Porque eu tô muito cansada Até agora Eu não grudei meu olho Até agora Nem cochilei E... Já já Dá seis horas da manhã E eu vou ficar super cansada Mas... É isso aí, gente Eu vou descansar aqui um pouco E quando eu acordar Eu gravo mais pra vocês Gente Agora eu vou... A médica passou aqui E falou que é Pra eu ficar fazendo exercício Na bola Pra eu ficar andando Pra um lado e pro outro Pra eu ficar ativa E eu tô... As contrações Tô vindo Ai... O Bruno tá bem aqui Com a roupinha dele aqui Enfim, gente Eu vou falar pro Bruno Pra ele gravar Eu vou no banheiro Porque eu tô toda hora Em uma banheira Eu vou no banheiro agora E já vou fazer exercício E falo pro Bruno Gravar pra vocês Não é como é que ela tá enxada? Não é como é que ela tá enxada? Não é como é que ela tá enxada? Gente Médica Acabei de falar com a médica Porque saiu um montão de tampão Eu tô com quadro de dilatação Tô com soro ainda Ela falou que vai vir aqui Pra fazer o toque de novo Falou que se a dilatação Tiver tudo tranquilo Vai tirar o soro Né? Porque o soro foi colocado Na hora que eu cheguei Por causa que tava As contrações Tava desregulada Mas aí Graças a Deus Eu tô com quadro de dilatação E não tô sentindo aquela dor Eu agradeço a Deus Por isso Eu tô sentindo Umas cólicas Bem forte Eu vou tentar Pegar uma aqui pra vocês Mostrar uma pra vocês Enfim Gente Aí eu tava andando aqui Aí veio um moço Que trazer um Um trem Que 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 é isso? Pega aí pra me mostrar aqui Hã? Uma mão amassada Sei lá É um É um trem velho Esquisito Parecendo cocô de criança Porque eu não gosto não Pelo amor de Deus Vai ter um trem Não é? Gente Me fala se não é muita burrice Pra uma pessoa só Eu tô aqui De boa Gravando pra vocês Aí o O cara de bunda Do Bruno Vem e mexe aqui no negócio Aqui o trem Vai lá e cai Quebrou Agora ele vai ficar Vem assim ó Vai Gente Como é que pode? É cada lerdeza E ó Agora o meu sangue Tá voltando Ele disse que é cansaço Mas quem tá cansado Não fica mexendo Nas coisas não Fica quento Agora tá aqui Segurando Olha aqui Agora tá aqui Segurando Vai ter que segurar Até a médica Minha Meu sangue Tá voltando Não Não tá Não Gente Voltando aqui Pra atualizar Vocês Eu Tô com 4 pra 5 De dilatação Mas Aconteceu Que Meu colo Subiu As contrações Parou E eu parei No 4 pra 5 De dilatação E o médico Veio me avaliar E ele decidiu Que A gente Aqui Eu e ele A gente decidiu Que era melhor A gente colocar O comprimido Porque se não Se eu colocasse O soro Ia Eu ia sofrer Eu ia sofrer muito Porque Ia disparar As contrações Ia disparar De um jeito Assim Que eu não ia Aguentar Então Ele colocou O primeiro Comprimido Era Uma hora Em ponto Agora É quantas horas Olha aí Agora é 1h40 Aí Daqui Seis horas Eu tenho que ficar Deitada Uma hora Então daqui Quando der Duas horas Aí eu posso Levantar E daqui Seis horas Ele vai Vim Pra ver Se Vai ser Preciso Colocar O outro Comprimido Ou se não Vai precisar Ai gente Sério Eu tô Numa sensação Assim De sentimento Que Só Jesus Não causa Um frio Na barriga Eu tô tensa Eu tô agoniada Inchada Toda Inchada Mas Deus Deus tá No comando Deus tá No controle De tudo E é isso Gente Eu vou Tentar descansar Aqui agora Aproveitar Que não As contrações Ainda não Não apertou O comprimido Ainda não Deu Não deu resultado Ainda As contrações Não tô tendo Contração Vou Vou tentar Descansar Aqui agora Pra ver E Assim que Que eu acordar Eu gravo mais um pouco Pra vocês Pra vocês Saberem se mudou Se mudou Alguma coisa Ou se ainda Continua no mesmo jeito É isso Gente Até já já Gente Aqui tá muito calor Eu acabei de Tomar um banho Ali na água fria Pra poder Passar o calor Porque eu tô Num calor Que só Deus Eu acabei de acordar Agora é 3 horas E eu acordei Com umas cólicas Mais Chatas Depois Das cólicas Que eu tava tendo Aí Que parou E agora Acordei com as cólicas Chata E tô aqui Na bolinha Sentada Fazendo exercício Olha Fazendo exercício Na bolinha E o Bruno Tá aqui Do lado Assistindo Ai Preguiça Pega minha água Aí por favor Ih Tá aberta Vai ter que pegar outra Não Então vai ter que pegar Vai ter que pegar outra A tampa Jogou fora Gente Essa dozinha De 4 pra 5 Dias de dilatação Começa a ser Mais chatinha Dá vontade De vomitar Ai Gente A janta Chegou Tá vindo Uma contração Agora Ai Ai Tá doendo Muito Gente Ai 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 Tá passando Ai Gente Gente Agora Eu vou Tentar comer Ver se eu consigo Mas as contrações Tá uma Atrás da outra De novo Ai Ai Outra 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 Calma Eu quero que essa dor passe É isso que eu quero Eu quero a primeira sopa Eu quero a primeira sopa Ai Passou gente Enfim Como eu falei Eu vou pro banheiro Eu vou pro banheiro Ficar jogando água Nas costas Pra aliviar a dor mais E o Bruno tá ali Que sua boa comida Gente Apareci aqui Pra dizer pra vocês Que O médico estourou minha bolsa Eu tô com sete de dilatação Ele colocou Um medicamento aqui Pra poder aliviar a dor E Pra poder Aliviar mais o colo Não 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 quero não E hoje o Davi vem Gente Hoje ele vem Amém Tomei Tomei Uhum Tão Tomei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, gente. Licença.